Olá! Já percebeu que em alguns períodos do ano a sua empresa acaba tendo mais movimento e você vê a necessidade de contratar mais uma pessoa? Ou, em algumas situações, você acaba sendo pego de surpresa com o desligamento do seu colaborador profissional que trabalha com você? Nós, da Caetano, hoje vamos trazer para vocês quatro dicas que podem te ajudar nesses momentos de grande movimento ou nesse período de surpresa dentro da sua empresa. Vamos lá? O primeiro ponto que a gente sempre trabalha é planos de cargos e salário. Se você conseguir descrever as atividades dos cargos que tem dentro da sua empresa, linkado já ao salário, fica muito mais fácil a hora que você for fazer um recrutamento de seleção, fica muito mais fácil a hora que você for apresentar o cargo para o futuro candidato ou para a futura candidata que vem a acontecer. Então, a importância de você ter descrito as atividades desse cargo fica muito interessante para o processo e agiliza muito na hora de fazer um bate-papo de alinhamento com os seus candidatos. Segundo ponto, tenha um banco de dados. Monte uma pastinha, seja ela online ou física, com os currículos que fazem sentido para a sua empresa. Você possa estar analisando, datando ou até colocando observações nesses currículos para que você possa estar tendo esse banco de dados. Para que essas futuras situações possam acontecer, você já tenha ali onde buscar alguns nomes para te ajudar nesse momento de correria ou nesse grande fluxo da sua empresa esteja precisando. Faça a entrevista fora de época. Com base no banco de dados ou com alguns currículos que façam sentido para a sua empresa, você pode estar batendo um papo com esses candidatos que mostraram interesse de trabalhar na sua empresa. Deixe claro para eles que no momento atual, você não está contratando. Porém, há previsões de contratar em período X. Ou deixando claro para eles que vocês estão complementando as informações do currículo desse profissional para a sua empresa. Então, faça a entrevista, interaja com os candidatos que vão até a sua empresa, que têm interesse de trabalhar na sua empresa. Seja de forma presencial, aqueles que vão ali e você tenha cinco minutinhos para bater um papo para quem está deixando o currículo na sua empresa. Ou de forma online, onde você faça a interação e marca uma videochamada com eles para conhecer um pouco mais o candidato que mostrou interesse em trabalhar na sua empresa. E por último, terceirize seu processo de recrutamento e seleção. Isso aí. A Caetano hoje já consegue atender o processo terceirizado de recrutamento e seleção. Então, quando você passar por essa situação, busque um profissional ou busque uma empresa que possa te apoiar e ajudar no processo de recrutamento e seleção da sua empresa.